Para nós católicos e acho que também para os cristãos essa data representa a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém e nessa semana nós compreendemos que é a semana maior onde Jesus vai entregar a sua vida para a salvação de toda a humanidade Então o Domingo de Ramos é o domingo de abertura do dia de abertura de toda a Semana Santa e onde com Jesus nós vamos caminhar com muita alegria para celebrar essa solenidade e também o tríodo pascal onde Jesus padece morrendo na cruz e ressuscitando para nos salvar Iniciando então essa Semana Santa, qual é a mensagem que você deixa a todos os fiéis católicos? A mensagem que eu deixo realmente é de esperança Muitas vezes a gente olhando a situação econômica a situação política do nosso país muitas vezes a gente cai na desesperança, no desamor mas a gente precisa continuar acreditando Jesus disse nas suas passagens, nas suas pregações que nós iríamos passar por muitas provações mas aquele que perseverará até o fim receberá a graça de Deus Então essa mensagem que eu dou é de esperança e de ressurreição para todas as pessoas que estão nos assistindo Obrigado! Obrigado!